Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos nós começar para a nossa aula dessa semana e agora a gente tá iniciando aí o capítulo 4, né? Estamos passando para uma nova fase, fechamos o capítulo 3 e no capítulo 4 a gente vai estar falando do campo e cidade, né? São as duas partes de um espaço analisado e vamos botar como espaço geográfico, né? A gente entende que a menor território administrativo que a gente tem é um município e dentro do município você tem a parte que é urbana e a parte que é rural, né? Dentro desse espaço você pode ter o rural que tem algumas características de elementos naturais, mas nem sempre o espaço é totalmente natural, né? Tem lugares que é mesmo com elementos naturais foram criados pelo homem, né? Por exemplo, o homem faz uma plantação no meio rural, então esse local deixa de ser simplesmente um espaço natural e passa a ser um espaço geográfico, mas esse aspecto do natural, né? Com elementos naturais, com fazendas, sítios, isso entende que é a área do campo, a área que a gente chama de rural e os locais onde tem as lojas, as fábricas, maior número de construções, as ruas asfaltadas, praça, banco, hospitais, tudo isso forma o espaço urbano, né? Ou o que a gente chama de centro da cidade. A gente vai estar dando uma olhada nas características desses lugares, desses espaços e vamos estar vendo qual a interação um desses dois, né? Um não vive sem o outro, um precisa do outro, um ajuda o outro, um presta serviço pro outro. E a gente hoje vai estar analisando isso. Pra gente iniciar e relembrar algumas coisas que a gente já viu, a gente vai falar, relembrar porque a gente, quem tá no sétimo ano, né? Já passou por algumas fases e que estudou algumas coisas como, por exemplo, o espaço geográfico. E a gente vai ver aqui, rever, pra gente lembrar a formação ou a criação do espaço geográfico. Compartilhar a tela aqui com vocês. Ainda não é a página do livro. É só pra vocês visualizarem o processo de transformação e construção do espaço geográfico. Deixe-me tirar o efeito aqui. Agora vamos lá. Então, aí está. Bom, o espaço, ele começa de forma natural, né? Elementos que surgiram espontaneamente. Através de fatores da natureza, né? Por causa do clima, por causa do solo, por causa da umidade, surgiram elementos naturais em um determinado lugar. Foi espontâneo, então, totalmente natural. Mas o ser humano, ele começa a usar esse espaço, né? Ou pra explorar pra sua necessidade, ou porque ele precisa se abrigar, ou no caso aí, a primeira imagem, que vem depois do espaço totalmente natural, mostra ele usando como passagem. Um trem criou aqui uma via férrea pra que o trem passasse. É o primeiro sinal que a gente vê que o homem tá modificando o espaço. E, à medida que o tempo vai passando, não tem só a linha do trem. Nós fizeram uma estrada aqui ao lado, já começou a surgir uma moradia, e aí o lugar vai se alterando. Tem um poste aqui de energia, ó. Chega na próxima imagem, a gente já vê mais alterações que tem casa do outro lado. Uma, duas. E, na próxima, a gente vê mais três casas ainda, seguindo aqui. Mais uma na pontinha do lado dessa que tá na frente, uma outra estrada aqui que já começou na imagem anterior, e por aí vai. Na próxima imagem, a gente já vê construções maiores. Aqui, lá no fundo também, ó. E assim vai modificando até chegar o que a gente tá vendo nas imagens de baixo. Já uma característica de cidade, né? Com toda construção de estradas maiores, muitas construções, fiações por todos os lados, semáforo. E todos esses elementos da ideia de cidade. Uma área que foi urbanizada. Então, todo esse espaço aí, ele acontece e vai modificando. Então, primeiro, quando tem a ação do homem, se transforma em espaço geográfico. Mas esse espaço geográfico, ele permanece sendo modificado. E esse espaço, com muitas modificações, a gente chama de espaço urbano, né? Área que a gente chama da cidade. E como isso não acontece de uma vez só, em um município, né? Que é o menor território administrativo, ou seja, que é administrado pelo prefeito. A gente tem territórios maiores como estado, a gente tem territórios maiores como país, mas o menor é o município. E dentro do município, você tem uma área que já foi urbanizada e uma área que ainda não foi urbanizada, que é a área que a gente chama de curar. Vamos lá para a gente ver como fica, já que não muda de uma vez só. Vamos ver a slide. Slide não quer mudar. Não, peraí. Deixar o compartilhamento, vou voltar aqui. Vamos lá. Vou voltar para o outro. Então, quer, vou fechar. E volto aqui. Pronto. Guardo um minutinho. E já vamos. Pronto. 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 Vamos lá, apresentação. Não, peraí, 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 peraí. Consegui aqui a imagem, vou mostrar de novo para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a segunda imagem. A segunda imagem está apresentando o espaço do município que não foi modificado totalmente de uma vez, porque é assim que acontece. Uma área acaba sendo urbanizada e a outra área ainda continua com aspecto rural. E o que a gente está vendo é isso, é a área da cidade, a área do campo, e a gente vai estar vendo também a interação entre esses dois espaços, entre a área da cidade e a área rural. A área rural, vocês estão vendo que tem mais aspectos de sítios, chácaras, onde praticam normalmente as atividades que a gente chama de primárias, como agricultura, pecuária, extrativismo. E na cidade, que é o local mais urbanizado, é o local onde tem outras características, como de muitas construções, onde se concentram o comércio, onde concentram-se os comércios, os bancos, os hospitais, onde tem as indústrias. Nessas áreas é o que forma a área, é o que forma o urbano, é a parte urbana do município. E a gente vai ver agora como isso está apresentado no livro. Vamos passar para o livro agora. Pronto, capítulo 4, Campo e Cidade. Como a gente já viu mais ou menos o que é o campo e o que é a cidade, que tem a ver com aspectos e estudo do espaço geográfico, a gente vai passar agora para outra página para ver como está organizado essas questões. Vou diminuir aqui a... mudar o layout e aumentar, na verdade, a letra, para a gente poder fazer a leitura. Aqui, ó. Vai começar aqui na página. Vou conferir aqui. 370. Então, vamos lá. O campo e a cidade. O espaço rural, de modo geral, compreende as áreas de fazendas, sítios e chácara. A primeira forma de entender, compreende áreas de fazendas, sítios e chácara. E nesses espaços são desenvolvidas que tipo de atividade? Atividades agropecuária, que é a agricultura e pecuária, plantação e criação de animais, e o extrativismo. Então, é onde você vê o aspecto de fazendas, sítios e chácara, e é onde tem as práticas de agropecuária, que tem a ver com a agricultura e pecuária, e o extrativismo. O espaço urbano, ele já é visto como um local de maior quantidade de construções. Que tipo de construções? Estradas, casas, prédios, entre outros estabelecimentos. E nele também abriga a maior parte das atividades. Qual atividade? Comerciais, industriais e de prestação de serviço. Ok? Então, você vai encontrar isso na cidade. Tanto o aspecto, maior número de construções, como casas, estradas e prédios, como o tipo de atividade, que é comércio, indústria e prestação de serviço. Aqui compreende áreas de fazendas, sítios e chácara, e são desenvolvidas que tipo de atividade? Agropecuária e extrativismo. Ok? E a última coisa que a gente vai ver é sobre a interdependência entre esses dois lados, da cidade e do urbano. Um precisa do outro. Não dá para viver só com um deles. Então, vamos lá. Embora os espaços rural e urbano no Brasil apresentem características bem diferentes, bem distintas, as atividades econômicas feitas no campo e na cidade estão interligadas. Ok? Uma está ligada à outra. A cidade depende do que é produzido no campo e o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. De que maneira? Nas áreas rurais são... Nas áreas rurais são produzidos alimentos para a população que vive nas cidades, assim como a matéria-prima para a indústria. A indústria também fica na cidade, mas a matéria-prima do que vai ser feito na indústria está onde? Na área rural. E os produtos industrializados originados na cidade, como defensivos agrícolas, colheitadeiras, tratores, são necessários no campo, assim como os serviços prestados por bancos e hospitais, que geralmente estão sediados onde? Na área urbana. Então, a área rural vai fornecer alimento e matéria-prima para a cidade. E a área urbana vai fornecer defensivos agrícolas, colheitadeiras, tratores, além dos serviços de banco e hospitais. Para quem? Para quem vive no campo. Ok? Então, essa aí é a interdependência. Nossas perguntas são o que é o espaço rural, para você explicar o que você entende por espaço rural. Então, você tem que botar aí que compreende áreas de fazendas, sítios e chácaras, onde se praticam as atividades de agricultura, pecuária e extrativismo. A outra pergunta é como se define ou como se entende o espaço urbano? Para você explicar. Você vai colocar aqui onde apresenta a maior quantidade de construções, como estradas, casas, prédios, e também é onde abriga as atividades comerciais, industriais e a prestação de serviço. Ok? Então, a última pergunta é como a gente explica essa interdependência entre as duas partes? A área rural produz alimentos e matéria-prima para a cidade e a cidade, que é a área urbana, ela produz defensivos agrícolas, colheitadeiras, tratores e também presta serviço como serviços de bancos e hospitais. Então, é isso. Fechamos por aqui. Até a próxima aula aí. E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu só Só falar um tópico aqui, irmãos Meus Vamos lá Falar só um tópico aqui que eu acabei não falando aqui que vai ser necessário Tem uma outra coisa que a gente precisa verificar ainda nesse capítulo aqui que é a modernização do campo Ok? Ela ocorreu em meados do século XX Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês Rapidamente Faltou só esse detalhe aqui A gente vai falar rapidamente Ok? Então, modernização do campo brasileiro Até meados do século XX A agropecuária desenvolvida no Brasil Ocorreu por meios tradicionais De produção Isto é Prática de queimada De vegetação nativa E abertura de terrenos Pela utilização de arado De tração animal Ao invés de ser mecânico Ter tratores Era de tração animal Botava o animal para fazer O animal puxava E ia fazendo aquilo que a máquina hoje faz Para a preparação do solo E utilização reduzida de fertilizante Adobos e maquinários Então tinha pouquíssimo Utilização reduzida A partir de 1970 A prática agropecuária Moderna Ok? Passou a ganhar espaço No campo brasileiro O que é a prática Moderna? Eles passaram a ter Utilização de tecnologia Mais avançada Na agricultura Como adubos Fertilizantes Semente selecionada Máquinas E implementos agrícolas Na pecuária Com a introdução De técnicas avançadas De criação de animais Como o que? Uso de medicamentos Técnica de criação Não Vamos lá por aí aqui Melhoramento genético Que é fazer com que O animal Se torne Mais forte Menos vulnerável A doença E por aí vai E vacinas E rações Enriquecidas Com vitaminas Tudo isso É o que Trouxe de mudança Com essa Agropecuária Moderna No campo brasileiro Tá? Só pra gente fechar Aqui ó No Brasil As técnicas Modernas De produção Agrícola Em geral São empregadas Nas grandes Propriedades Monocultoras De gêneros Agrícolas Comercializados Para o exterior Como por exemplo Como por exemplo A gente tem A cana de açúcar A soja O trigo O café E a laranja Lembrando que aqui Que é comercializado Para o mercador Exterior Ok? Então agora sim Fechamos Vamos encerrar Até a próxima aula Música Música Vamos lá.